A peruzeira, via do sonho da vida inteira, da peruzeira, acabecei o contado da magia, marinha fria, e guardiões, eu chamei entre fadas rainhas e rosto colombina, além de fingir de falar com o amor. Vamos lá! Tem arte e cultura, tem um mundo encantado, tem um truqueado com amor e paixão, o meu sonho é o retrato, o trabalho e a união. Sonhar é sair do papel, viver a fantasia, virou uma estrela, caiu no céu, para nascer um outro grande dia. Sonhar é sair do papel, viver a fantasia, virou uma estrela, caiu no céu, para nascer um outro grande dia. Amor é divagada, galera ligada, com muita noção. Sou um truqueado, 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 na televisão. Vou me ensinar, nessa saudade sem fim, de quem transformou essa rosa, na maestragem do jardim. Meu sonho vale ouro, vai conquistar geral, Só quero acordar, pra te confirmar, deu rosas nesse carnaval. Meu sonho vale ouro, vai conquistar geral, Só quero acordar, pra te confirmar, deu rosas nesse carnaval. Eu sou, operário da ilusão, vou picar seu coração, de azul e rosa, mirando sonhos, pra vida inteira, abenuseira. Mirando sonhos, pra vida inteira, abenuseira. Paralheceio, preparado a manhã, abenuseira, invadiões, desejos, invadaz rainhas, violas colombinas, alegris, embalado funhão. Em arte futura, de amor encantado, do amor e paixão, o meu sonho é o resultado, o meu cabelo de união. Sonhar é sair do papel, viver a fantasia, e ver uma estrela, caiu no céu, nós fazendo o ano grande dia, sonhar é sair do papel, viver a fantasia, criou uma estrela, caiu no céu, nós fazendo o ano grande dia, alô, aqui batata, caralho ligada, o que eu não sou? Sou, uma impressionista, um sonho de artista, na televisão, vou retirar, nessa saudade sem fim, ninguém transformou essa rosa, na majestade do Jardim, meu sonho pariolo, vai conquistar geral, só quero acordar, vai se confirmar, eu rosa desse carnaval, meu sonho pariolo, vai conquistar geral, só quero acordar, vai se confirmar, eu rosa desse carnaval, meu sonho pariolo,